E aí, turmada, tudo beleza? Espero que sim, hein? Bom, voltei aqui de volta, vai. Aproveitando que a gente ainda não saiu aqui da área de mata. Olha a floresta lá atrás, lá. Parece até uma montagem, uma pintura. Mas não é não, a gente tá aqui de verdade. Do lado de cá também. Uma subidinha mais ou menos braba. Nós estamos encarando aqui, ó, com os parceiros. Estão subindo até com o bordão ali, ó. Aproveitei pra continuar esse vídeo aqui, aproveitando que a gente ainda tá aqui na mata, porque... Bom, hoje no mato é o nome do canal, né? Tanto que aproveitar as oportunidades que a gente tem de estar no mato. E fazer um pouco de juiz ao nome. Hoje no mato só gravo vídeo na cidade. Negócio esse. Tamo ainda, tamo aqui. Olha quanta planta da hora pra falar sobre elas aqui, ó. Dando flor, olha que coisa bonita. Tem muita coisa que daria pra gente fazer um vídeo especial só de cada planta por aqui. Ai, ai. Mas é triste, é longa caminhada. Aí vim aqui pra falar de uma plantinha ou de outra. Tem que ter disposição. Disposição tá meio difícil de ter ultimamente. Olha a subidinha que vai ficando pra trás. Triste. Mas tamo ainda. Vamos que vamos. Dá pra ouvir o barulho da passarinhada. Não sei se dá pra vocês ouvirem aí o barulho do tucano. Do pula-pula-assobiador. Do petrinho. Ó. Vou ficar quieto um pouquinho. O barulho da bicharada aí no mato. Os grilos cantando. Tem coisa melhor que isso? Se tem, eu não conheço não. Isso aqui é bom demais. Bom demais mesmo. Imaginando o que leva uma pessoa a sair de uma vida dessa e bater a cabeça lá na selva de pedra. Imagine. Quanta gente já fala. Ah, meu sonho é ir pra cidade grande. Abandona esse sertão e vai lá pra São Paulo. Conquistar o mundo. Arranjar um emprego bom. Vou ganhar bem. Vou ficar rico. Aí vai lá, vira gerentão. Uma grande rede de loja. Ou de supermercado. Multinacional. Seja lá que for. Ganhar curso. Pode estudar. Aprende um monte de coisa. E aí o que acontece? O cara é promovido. Passando de nível. Começa aprendiz. Chega lá no topo. Vira o gerentão. O baguá. Salarão gordo todo mês na conta. Vai vira escravo do tempo, né? Acaba trabalhando mais do que ganha. E o que ganha acaba não tendo tempo pra gastar e nem pra aproveitar. Adianta alguma coisa? Adianta é nada. Só esquentação de cabeça. Vamos dizer assim, uma perda de tempo. Uma vida repleta de ilusões aí, andando de carrão. Aquele ternão bonito. Aquele sapatão social bonito. Comprido no bico, assim, que parece o pé do Aladim. Uma coisa fina. Perfume importado. Mas não aproveita a vida aí. O que adianta? Aproveitar a vida é assim. Verar cedinho. Fazer um loucurão desse. Aí de madrugada aí bater uns 30 quilômetros de a pé. Junto com dois doidos. Que aceitam encarar o desafio junto com a gente. Sozinho não dá coragem não. Sozinho não dá coragem não. Se a gente achar umas pessoas doidas por aí que tem coragem. Aí fica mais tranquilo. A gente tem assunto pra ir conversando ao longo da estrada. Não sente o cansaço. Nem percebe que andou tudo que andou. Vai perceber só quando chegar na casa. Tirar a botina. Tomar aquele banho. Aí vai bater a canseira. E depois tudo o perrengue que foi passado ao longo da estrada. Ao longo da caminhada. As canseiras. Dor no corpo. As escorregadas no barro. As derrapadas na areia surta da estrada. Aí tudo isso aí vira história pra contar. Mas olha só. A floresta lá atrás. Coisa linda. Do outro lado. Mais floresta. Oh vida boa. Olha a subidona. Os camaradas já estão lá no topo. E vamos que vamos. Ainda falta bastante caminhada pra chegar. Mas a gente chega lá. Respirando o ar puro. Enchendo bem os pulmões com o ar aqui da natureza. Da floresta. A gente chega lá com as baterias recarregadas. Pronto pra começar a semana de novo. Aproveitar e falar dessa plantinha aqui. Já tem vídeo dela aí no canal. Esse aqui é o falso jaburandi. Já tem vídeo dessa planta lá no canal. O pessoal pediu pra mostrar melhor. Essa aqui infelizmente tá sem os pendõezinhos. Que são as pimentas tortas que dão o nome dela. De piperadunco. Mas é essa planta aqui. Vou ver o passarinho. Subir aninho. Oh coisa boa. Um dia a gente chega lá. Se Deus quiser. O rio. O barulho do rio. Lá embaixo. Não vai dar de filmar ele aqui não. Ele tá lá embaixo. Bravo. Eu vou bufando. O passarinho empiando ali na árvore. Ele só pula-pula. Fica bem quietinho. Escuta ele. Eu nunca sabia de cantar não. Mas é isso aí pessoal. Aproveitar pra gravar mais um vídeo aqui no mato. Enquanto a gente tá aqui no mato. Depois chega pra cidade. Foda uma canseira dessa. Só Deus sabe quando a gente vai poder voltar pra cá. Então. Vou manter vocês atualizados aí. Até a próxima. Deus abençoe. Tchau, tchau.